Ei, lutar sempre vale a pena. Eu te falo pra você, Gui. Há certos momentos, parece que nossos sonhos fiquem distantes, inalcançáveis. Mas na vida nem sempre nos dá a felicidade, porque quando buscamos algo, desejamos muito. E por vezes acabamos por ter medo de permitir que a confiança vá embora. Não desanime, mesmo que tenha a sensação de que todo o seu esforço tenha sido em vão. Sabe aquela vez que você pensa que fez, fez, fez e parece que não, nada tentou? É que talvez ainda não tenha chegado a fazer um certo para alcançar suas metas. Ou então, precisa tentar fazer coisas em um jeito diferente. Provavelmente, falta um último esforço ou tentativa para aquele clipe final da vitória. E outra coisa, qualquer que seja o seu caso, acima de tudo, não pense em desistir, jamais. Nunca ninguém conquistou algo por abaixar os braços, deixar as coisas por acabar, que vai esperando, entendeu? Além disso, na vida, só consegue um sacrifício, um sacrifício difícil. Então, a luta que vamos trabalhar é um trajeto obrigatório, entre o nosso objetivo e a tão sonhada vitória. Então, não desanime, meu amigo e amiga, continue firme, parte para cima. Então, não desanime, meu amigo e amiga, continue firme, parte para cima.